Esse casal precisa de ajuda. O seu José Augusto tem 55 anos de idade, aguarda uma cirurgia nos dois ouvidos. Ele diz que praticamente não escuta mais. Ele trabalha nas ruas de Goiânia vendendo picolé. Tem dia que ele volta pra casa com dois, três reais do bolso apenas. A mulher dele trabalha em festas vendendo churros, pipocas, só que os carrinhos estão quebrados, estão capengando e ela não consegue mais trabalhar porque os carrinhos estão com problemas. Eu fui até essa família e eu queria muito. Enquanto estiver passando a reportagem, você vai ver um telefone de contato, você vai ver o endereço pra você ajudar. Essa família precisa de tudo em casa. Alimentos, ajuda pra reformar esse carro que ela usa pra puxar os carrinhos de pipoca, de algodão doce, de churros. Acompanhe um pouco mais dessa história comigo aí. Nessa história que nós vamos contar hoje, é a história do seu José Augusto Veloso, ele que tem 59 anos de idade e a esposa dele é a dona Maria Aparecida Rodrigues, de 55. Eles estão casados há 30 anos. O casal trabalha, né, vendendo churros, também vendendo pipoca, ele vendendo picolé. Só que a situação anda complicada por causa das condições dos carrinhos e as dificuldades também. A dona Maria Aparecida vai explicar pra gente aqui, ela que faz festas, né, aqui o carrinho de churros que está com problemas aqui, está amassado, o carrinho de pipoca também. Pra conseguir trabalhar, a senhora acaba tendo que pegar dinheiro emprestado, como assim? É, porque pra mim trabalhar, né, como ele me ajuda, né, quando ele tem dinheiro ele me ajuda. Como que esse tempo frio as vendas de picolé é fraca, né, eu acabo pedindo emprestado. Agora, a senhora deu uma parada com os eventos, com churros e pipoca, porque os carrinhos estão com problemas. Isso, né, como eu estou com os dois carrinhos quebrados, eu estou sem condições de trabalhar. Mostra pra gente aqui no carrinho de churros aqui, o que está estragado aqui? Então, é essa parte de inox, né, que tem que trocar, né, e ele tem vidro, né, essas três laterais partes. Os vidros quebraram. Os vidros quebraram também, né, de... Deve estar balançando, né, o carrinho de pipoca quebrou e bateu no de churros e quebrou, né, os vidros. Quebrou o vidro do carrinho. Então, aqui nesse carrinho de churros tem que arrumar o quê? Olha, na verdade, uma reforma geral, porque tem que trocar esse inox, tem que colocar os vidros, né, porque você pode ver que o inox dele está todo danificado. Essa parte aqui mesmo tem que trocar, né, não tem conserto. Inox amassou, não tem como desamassar, tem que trocar. Agora, já o carrinho de pipocas, que é esse que está aqui, está com o vidro quebrado. Está com os vidros quebrados, está com a solda quebrada. Aqui está só escorado aqui, porque está com aqui os pés. Ele está sem o pezinho. Está sem os pés. Olha aqui, o carrinho de pipoca está sem os pés, que quebraram. Está quebrou os pés, né, e os vidros também, tem que trocar. Então, precisa de uma boa reforma. Precisa de uma boa reforma e eu dependo deles para me trabalhar. O senhor José Augusto, ele que vende picolés, nas ruas, sai aqui do Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia, para vender picolés na região do Setor Bueno, em Goiânia. O senhor José Augusto, tem dia que, então o senhor volta para casa sem nada. Tem dia que não dá nada, não rola nada, não vende nada. É por causa do frio, levei do frio, o pessoal não compra. O senhor sai daqui, a de Aparecida, vai lá para Goiânia para vender picolés lá. É, sai daqui, vou lá para Goiânia. Geralmente eu vende no Setor Bueno, ali nas escolas, clínicas, tal. Mas o que o senhor ganha por dia é muito pouco? É muito pouco. Coisa assim que mal dá para o lanche. Não dá para mais nada, não. E a situação ficou ainda pior, porque o senhor José Augusto, ele está com um problema aqui no ouvido, já está perdendo a audição nos dois ouvidos. desde o ano passado, janeiro ali de 2017, ele está aguardando um tratamento pelo Sistema Único de Saúde, que seria uma cirurgia para retirada dos tumores. O senhor hoje quase não ouve mais. Não, quase não ouve. Parece que tem um grilo aqui e o aticá que chia 24 horas. Não chia direto. E às vezes o senhor tem dificuldade para escutar. Tem muita dificuldade para descustar. Às vezes quem pede o sorvete sim tem que abrir a tampa e eu peço para escolher o produto. O senhor não está entendendo o que a pessoa está falando? Entendo. É muito raro entender. E a senhora estava me dizendo que essa semana as coisas só não estão piores, porque o seu esposo ganhou uma cesta básica. Graças a Deus. Só não está pior que eu quero até agradecer a essa pessoa, que eu não conheço, que abordou ele na rua, e chamou ele no apartamento, no prédio lá e tirou do carro uma boa cesta básica e deu para ele, porque nessa cesta básica veio de tudo. Graças a Deus que ele encontrou essa pessoa que ajudou. É com isso que vocês estão passando esses dias aí? Essa semana, se não fosse essa cesta básica que ele ganhou essa semana, não tinha um arroz, não tinha um feijão, não tinha um molho, não tinha nada. E aí, para conseguir fazer os eventos, a Dona Maria Aparecida, ela precisa levar os carrinhos aqui de pipoca e de churros, só que o carro da senhora também está com problemas, né? É, para te falar a verdade, eu não falo nem de carro, Luaz, eu chamo ele de minha ferramenta de trabalho. Isso está precisando de uma reforma também? Tudo, Luaz, né? Tudo. O assoalho dele, se vocês conseguirem mostrar por baixo, o assoalho dele está tudo descendo. E é esse carro que a senhora usa para puxar a carretinha? É ele que eu uso para puxar a carretinha. Agora, o motor aqui só não está pior, porque um amigo da família, de vez em quando, um parente aí, começa a olhar um pouquinho para vocês aqui. É, e ele vem, sabe, dá uma geral, né? Mas o que ele entende, né? Que é de mecânica, né? Ele fala, o carro de mecânica, de motor, está ótimo. Só que essa parte elétrica desse carro de vocês, vocês tomam cuidado, porque senão uma hora vocês botam fogo nesse carro aí andando. Então, ele está precisando de uma reforma na parte elétrica? Parte elétrica geral. O assoalho está caindo? O assoalho está caindo. E esse carro, na verdade, é uma ferramenta para vocês puxarem a carretinha e a senhora tentar fazer os eventos? Para mim, para os eventos. Bom, e as consequências dessa falta de trabalho, né? Tanto a venda muito pouca de picolés aqui do seu José, e a dona Maria Aparecida também, sem poder trabalhar vendendo pipocas e churros, os problemas já começam aqui na casa, a ponto de, às vezes, faltar o básico. Falta o básico. Tem dia que tem um tiquinho de feijão cozido, e comendo aquele não sabe de onde é que dia vai ter o dinheiro para comprar o próximo. Então, hoje a situação só não está pior por causa dessa cesta que ele ganhou? Isso, porque ele ganhou essa cesta. Porque hoje, por exemplo, geladeiro, o que a senhora tem? Olha, aqui é um freezer estragado, que eu uso ele de armário. Ah, então é um freezer que vira um armário. Isso é porque hoje eu vim de água e refrigerante, né? Aí meu freezer estragou também. Então, o pouquinho que ele ganhou da cesta está aí, né? Isso, né? O macarrão, o fubá, isso aqui é material de eu trabalhar com churros. É uma barra de chocolate, um litro de óleo, feijão, tá? As coisas que ele ganhou, né? Na geladeira mesmo, o que a senhora tem? Na geladeira... Na geladeira, isso aqui é dos churros, né? Aqui é a minha doceira dos churros, né? Ele comprou uma carne moída ontem. O dia que vende, a gente compra, né? Isso aqui é a manteiga de eu fazer os churros. Tá mais... Tem um pedaço de uma abóbora ali. Isso aqui porque eu colhi do quintal que eu plantei. Mas o resto não tem mais nada? Não, tem, né? Tem o arroz, né? Que ele... O extrato, né? O macarrão, ele ganhou, sabe? Ele ganhou um pacote de cinco quilos de arroz, ganhou bem um pacote de açúcar. Porque quando ele estava ganhando um pouco mais, vendendo picolé, a senhora estava fazendo os eventos, estava dando para sustentar. Dava, não precisava ter minhas contas atrasadas, né? A gente só nunca teve como pagar o INS porque, né? Como se diz, por mais que dava, né? Como eu te falo, manutenção de carro velho para poder trabalhar é difícil. Então, todas as vezes que eu trabalho, eu tinha que estar colocando alguma coisa da manutenção do carro para funcionar, né? Então, é o quê? É só a despesa mesmo que a gente trabalha, é para fazer a despesa, né? E comprando material e fazendo evento. Lucro mesmo acaba não tendo? Não, lucro não. Lucro assim, ah, sobrou, vou fazer alguma coisa. Ah, vou comprar uma roupa, vou comprar um calçado porque a gente fez esse evento aqui e sobrou. Porque sempre quando a gente vai para o evento, eu estou pedindo emprestado. Então, nesse momento, a gente precisa de ajudar a senhora a reformar os carrinhos e a manutenção da casa para a senhora respirar aliviada e principalmente a cirurgia dele. A cirurgia dele. É, porque eu acredito assim, porque depois que ele fazer a cirurgia, a médica já me adiantou que ele vai precisar dos aparelhos. Ele tem esperança que ele faça a cirurgia e volta a ouvir, sabe? Mas a médica já falou assim, ó, dona Aparecida, é uma expectativa, porque o grau dos tumores, né, vai corroendo tudo por dentro. O senhor precisa fazer essa cirurgia para ter uma saúde normalizada aí? Tem que ter uma normalizada. Às vezes eu invito ir na casa de uma pessoa ou outra porque eu não escuto, para dialogar, entendeu? E tem dia que o senhor não escuta nada que a pessoa fala com o senhor? Não escuta nada. Principalmente se você tem que tomar banho bem quente, se não for na água fria, é que entope todinho. Não escuta nada. É, fica zero a audição. Então é isso que a gente vai tentar. Vamos tentar ajudar vocês, tá bom? Tá bom, e eu fico muito agradecida, Luárias.